E aí, depois, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa? Toma. Tá? Dá pra ver o coração. Liga a visão cozinha pra falar um pouco claro. E aí, maravilha! O que é isso? A minha herança Estou tentando saquear o meu pensouro Estão querendo entulhar meus poços Estão tentando atrapalhar os meus negócios Parece até que minha alegria incomoda E minha vitória fere mais com sua derrota Eu tenho a garantia do meu protetor E pode amaldiçoar quem Deus abençoou Eu sou o abençoado Eu sou o abençoado Eu sou o abençoado Senhor Querem dar bonita Podem levar Um manto, um anel e um trono Deus vai me levar E os meus poços Podem me entular Eu cavo outro água Nunca vai voltar De me venderem para terras estrangeiras E com calúria me passarem nas prisões Eu sou o abençoado Eu sou o abençoado Eu sou o abençoado